Anote aí, por favor, como estava o Brasil em 31 de dezembro de 2022, dólar a 5,29, gasolina 4,95, desemprego 8,3%, inflação 5,2, menor do que Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e a maioria dos países da Europa. Homicídio no Brasil, abaixo de 42 mil em 2022. Invasões de propriedade, só 12 em 2022. O PIB, o crescimento do PIB em 2022, 3,2% de crescimento maior até que o da China, como falou o Paulo Guedes. Dívida pública, abaixo de 75% do PIB. Bolsa de valores, 112 mil pontos. Superávit fiscal, 39 bilhões positivo, histórico. Valor da Petrobras, 520 bilhões, já tendo caído bastante do que ela avalia quando terminou o primeiro turno. Mas anotem aí, 520 bilhões o valor da Petrobras, 31 de dezembro. E o leite, que é uma referência de todos, a 4 e 39. Anotem.